E agora vamos trazer mais perspectiva do nosso debate sobre a oficialização do crioulo. Vamos assistir a alguns pontos de vista importantes sobre o tema. Assista. Claro que o meu favor é a oficialização do crioulo. A minha última questão do crioulo é uma questão de oficialização ou não. Porque o crioulo estava piando a Turcal e 93% de cada pessoa pensou crioulo. E para ser um problema está mais em parte de quem que se estuda crioulo. Propostas de escritura, de muito descrever crioulo. Aquele é que é o problema. Aquele é quem tem que tomar conta de técnicos. Porque eles estão falando, não. É que são os cientistas falaram coisas, não estão falando outras. Na Portugal, na Açores, está para ver um tipo de português diferente. Mareira está fazendo um tipo de português diferente. Mas tem uma gramática que está servindo ali. E está parecendo uma questão de casta. Ninguém que está põe em causa, o que ele põe em causa. Oficialização de crioulo. Não, e a minha taxa é uma que ele é um dos melhores para mim. Porque a língua nunca sabe. Mas para mim está também nos melhores, porque não é só falar, não é só língua, não. Porque, repara, muitas vezes não está falhando a língua, mas está completa porque nunca se falha. Mas desde que é aprofundado na realidade, eu nunca tenho dúvida, porque a coisa está ficando. Não é descontra, não é só a língua, não está ficando dentro. Tudo gosta de identificar, tudo gosta de fazer parte da nossa identidade. Não um, não outro, não sei qual um, sem aquele outro. E também está parecendo, qual correto, gosta de crioulo com o português, não. Agora, quem que tem competência, quem que está estudando crioulo, tem que, de facto, apresentar uma alternativa, né, de gramática crioulo, de escrever crioulo, que está servindo. E eu reparo uma coisa, hoje, toda a gente que comunica através da internet, a móvel, escreve no crioulo. Cada um de essa maneira, mas nós todos não estão compreendendo. Agora, algumas vezes, eu vou ler aquele crioulo que oficialmente, ou melhor, que já propondo, talvez eu vou até conseguir ler, se eu vou ler aquele que o meu amigo está mandando. Então, alguma coisa está ali que está muito direito, não é? Mas, parece-me, é necessário, mas é jovem. E, mais de que, uma alternativa, em que, de facto, não está tendo uma gramática consensual, se escreve crioulo consensual, o meu crioulo quer, quer o que é que eu quero, hoje é um língua oficial. São diferentes visões sobre este tema complexo. Vamos aproveitar essas opiniões para aprofundar o debate e entender melhor os desafios e benefícios dessa proposta. Retomamos a palavra aos nossos convidados. Portanto, começando, então, pelo senhor Eleutério, quais são os benefícios, os desafios práticos de implementação do crioulo como língua oficial? Um dos entrevistados apontou muito bem no domínio da produção de materiais didáticos. preparar materiais acessíveis que possam apresentar a língua cabo-verdiana à comunidade como um sistema de signos consistente e de igual nível que outros sistemas em vigor em cabo-verde, designadamente o português, o francês e o inglês, são línguas ensinadas no país, nem todas oficiais, mas respeitadas enquanto sistema de signo. Projetos no sentido de se ter uma equipa multidisciplinar, atenção, a questão linguística não deve ser deixada apenas ao critério dos linguistas, que até porque têm direito de não estar absolutamente de acordo uns com os outros, mas juristas, médicos, de gente que tem de entrar em contato comigo, a perguntar sobre as ervas medicinais, como é que são designadas em diferentes ilhas, esse levantamento é um trabalho multidisciplinar. A recolha dos nomes, a sua catalogação com termos científicos e a explicação dos seus efeitos é algo multidisciplinar, porque pessoas que estudam e que têm acesso aos pigmentos da planta e tudo mais, que possam esclarecer sobre as suas utilidades, e a forma de se apresentar isso linguisticamente é um desafio multidisciplinar. Então, um dos grandes desafios é realmente, como foi muito bem apresentado, a apresentação de materiais e não há lugar mais adequado para sistematizar isso que é a sala de aulas, mas num quadro de oficialidade, de projeto, de Estado, assumido descomplexadamente e ainda bem que nós não vimos um argumento que muitas vezes é apresentado quando se abre este debate ao público, em geral, dizendo o crioulo não nos leva a parte alguma. Leva sim. Leva ao lugar mais importante para um ser humano, que é o seu eu. Quem somos? O que somos? O que temos a dar? Como pensamos? Como sentimos? É o acesso ao sistema de signos, que é a nossa língua materna, que explica como é que funciona a nossa cabeça. E, portanto, esse acesso ao nosso eu, como é que se pode formar um bom cabo-verdiano, um bom cidadão, está também na gramática da língua cabo-verdiana e que precisa, sim, ser apresentada em versões pedagógicas, em versões didatizadas, de acesso aos diferentes níveis de educação, do superior à educação pré-escolar, para que a comunidade possa se beneficiar da melhor forma desse legado histórico que agora é a nossa responsabilidade preservar e desenvolver. A senhora Vera? Olha, eu acho que os entrevistados foram muito certeiros nas considerações que eles fizeram. Porquê? Na verdade, um processo de uma língua, até de oficialização de uma língua, é qualquer coisa que também se faz com o tempo. Eles trouxeram uma questão muito importante e que a gente nota, eu sinto também, e acho que sentimos todos um bocadinho, que é a questão da escrita. Escrita etimológica, escrita fonológica. Eu não sou linguista, como eu já disse. Eu aprendi a escrever, como a maior parte das pessoas, digamos, da minha geração e até de uma geração, eventualmente, uma geração depois de mim, nós aprendemos a escrever, em português, a escrita etimológica. Donde que, naturalmente, quando a gente vai escrever, a primeira tentação é escrever etimológico. mas a proposta de oficialização do crioulo seguiu mais a escrita fonológica. Então, aí, há pequenos acertos que a gente tem de fazer. Eu, por exemplo, falando da minha experiência, e, por acaso, eu estava no governo quando foi aprovado o alfabeto crioulo, que o Manoel Veiga era o ministro da Cultura, eu estava lá como ministra de Educação, e eu, desde essa altura, por exemplo, eu pus uma ligeira, uma reticência em relação, por exemplo, o que eu vou dizer às pessoas que têm de entender, de entender, mais uma vez, que não é uma linguista a falar, em relação, eu nunca estive de acordo com a queda do C, nem estive de acordo com a queda do Q. Por quê? Porque eu me habituei sempre a escrever também com eles. Por exemplo, ver cidade escrito com S ou cidade escrito com C, ninguém me consegue meter, digamos, na minha cabeça que cidade com C não fica muito bem. Mas eu aceito, porque, como eu disse, não estudei, não estou dentro das regras, mas aceito essas propostas que foram feitas por linguistas. Mas, e por isso é que eu disse que as intervenções que os entrevistados fizeram foram muito interessantes e puseram o dedo no âmago porque, efetivamente, a gente precisa de tempo para ir interiorizando, digamos, novas formas, novas propostas. Por isso, é que, por exemplo, no Facebook, na internet, muita gente escreve etimológico. Muita gente, então, as novas gerações, felizmente, elas já escrevem etimológico. Mas, muita gente escreve etimológico. e isso tem a ver com toda a nossa formação. Por isso é que eu digo que é um processo de tempo também. O tempo vai ajudar muito, vão aparecer gramáticas. Já começaram a aparecer gramáticas desde o tempo do Baltasar Lopes fez uma proposta gramática. A Dulce Duarte chegou a fazer. Depois tivemos, o Napoleão Fernandes também, parece que teve uma proposta. Chegamos aqui ao Mané Nveiga. quer dizer, vão aparecendo propostas que nos vão, efetivamente, vão dando, digamos, o formato que terá de ser, digamos, afinal, o formato mesmo em matéria de gramatical. Porque, em matéria de variedades ou de variedades do crioulo, o normal é ter, efetivamente, uma variedade. Eu falo um crioulo de São Vicente, de Barlavente, se calhar ele fale um crioulo de Sotavente ou de Santiago.